Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo e me salvar, que eu sou muito malargado, a estilista, Ju Almeida e também é designer, não, designer não, como é que é? Corustora de moda. É uma profissional de moda. O que é um profissional de moda? Por que tem visagismo, tem um monte de coisa, eu sou, me situa. Acho que um profissional de moda hoje, ou melhor, como você falou, pode ser uma costureira, pode ser um designer, pode ser uma consultora, pode ser uma amadora. Não entendi nada. Pegou a máquina, tá te arriscando o vale. Ela pega um Google, acho que ela é estilista. Ela pega, ela entra no Instagram, ela vai lá no Pinterest, né, ela acha que ela já entende moda e ela pode sair falando. Exato. Assim, eu vi no teu Instagram os desenhos. Sim. Eu tinha uma prima. Tenho, tá vivo. Eu não tenho mais contato, mas eu tenho uma prima que era estilista também. E os desenhos, né, aqueles desenhos são muito legais, faz num segundo, né, a impressão que tem é que faz num segundo, né, mas deve ser bem trabalhoso. E ela fazia vestido de noiva. A gente tava conversando aqui, já sei que você faz vestido de noiva. Sim. E eu achava muito bonito. Tem uma, é uma, é uma... Tem técnica? Ou é, vem... Como é que foi o teu caminho, por exemplo? Bom, eu comecei, eu sou formado em prótese odontológica. Tudo a ver. Tudo a ver. Mas eu sempre gostei muito de moda. Desde os nove anos. Eu venho numa família que não tinha costureira, vamos falar assim, né. Que muitos estilistas, quando começam, iniciam, tem... Ah, minha mãe costurava, meu pai era isso, alfaiate. Eu tinha uma avó que ela costurava, mas ela costurava em casa, né, pra família. E eu comecei mexendo na máquina da minha mãe, brincando. Fazendo barra de cortina. E foi brincando que, de repente, eu... Na realidade, eu tinha a intenção de fazer odontologia mesmo, mas... Cheguei no metade do caminho e falei, não, não é isso que eu quero. Sempre gostei de moda. E, de repente, quando eu vi, eu falava assim, eu quero ter uma loja. Eu quero fazer moda. Eu quero, sabe... Isso com que idade, mais ou menos? Comecei com nove, dez anos. Você já queria ter uma... Com dez anos eu já mexi numa máquina de postura. Com dez anos. Com dez anos. É claro, acho que vai pra lá, vai pra cá, né, criança... Tá, mas a odontologia surgiu... A odontologia, sim, surgiu, não. Não, na realidade, acho que faltou um exame, vocação. Não é minha vocação, nem posso ver sangue. Nossa! Nem sei o que eu fui fazer lá, mas... Eu tava te contando do meu ex-sócio que fazia lançamento comigo. Então, ele é dentista de formação e também não pode ver sangue. Eu falei, cara, você... Não posso ver sangue. Mas enfim, eu fui até o fim. Depois passou um tempo, eu trabalhei. Vamos dizer que eu não falasse, ah, não, não é isso que eu quero. Eu fui, trabalhei em laboratório e tudo. Não, não é isso. Fiquei um bom tempo parado e minha irmã chegou assim. Vamos fazer um curso de corte e costura? Tá, isso que você passou... A adolescência na paixão com a costura, da moda. Mas, pelo que eu entendi, você não levava aquilo como profissão, mas sim como uma paixão. Sim. Aí, por isso que você falou, ah, eu vou fazer, vou trabalhar com a adolescência, porque... Acho que eu penso pra ganhar dinheiro. É, você fala, é... Sei lá, vou ter uma profissão. Vou ter uma profissão. É, eu vou tentar uma coisa. Eu sei alguém na vida. Tá, aí você flertava com as duas. É, a moda é algo que é... Sou eu. Sim. É eu, é o... Tudo pra mim é moda, né? Pra mim, hoje a gente fala moda, moda é comportamento, né? E eu tenho colocado isso, pelo menos, no meu material ali, que eu tô entregando na rede social. Moda é comportamento. Por que que você tá com o Senel? Por que que você tá, sei lá, tem... Eu vejo, a minha costura me cobra. Ah, você tem que tá muito bem arrumada. Você tem que tá... Como que eu posso dizer isso? Tem que ter uma maneira, que nem você mesmo colocou no teu store lá. Mas eu acho que moda, às vezes, o menos é mais. E muitas pessoas me veem e falam, nossa, como eu vou ser chique, como eu vou ser elegante. Mas eu aprendi a ter um comportamento de ser simples, mas ter um comportamento elegante. Acho que isso é o mais importante de tudo. Então eu continuo errado. Então eu continuo mal. Não sei, acho que eu... Não é ter, né? Em primeiro lugar. Você já falou, a gente conversou ali no primeiro momento. Não é ter, é ser. E que nem eu falei, eu criei estar aqui. E eu estou aqui hoje, fazendo essa parte de consultoria, de consultor. Eu acho que é um... É um... É um mercado que eu tenho investido um tempo. Não é tão simples. Tá, já há... Com consultoria, vamos falar assim... Consultor, acho que uns 5, 6 anos, né? Porque estudo... Estudar moda... Vamos falar agora diferente, que nem você falou. Eu estudo desde os meus 9. Eu sempre fui autodidata. Sim. Pra poder entender dos estilistas. E sobre moda. Por que que segura nesse garfo? Por que que come desse jeito? Por que que você tá com essa barra dobrada da manga? Ou melhor, o punho da manga dobrado. Por que que você tá com esse cabelo? Ah, por que que eu tô com óculos na cabeça? Por quê? As ações... A forma de você segurar a mão, sei lá. Tudo pra mim. E eu visualizava isso num filme, num... Numa novela. Que antigamente a gente não tinha tanto... Eu sou velha, tá? Eu também. A gente tinha novela. Sessão da tarde era... Sessão da tarde pela quente. Desculpa. Eu tenho o prazer de falar. Tenho 4.3. Eu sou um opala já. 4.0. 4.3. O opala. Mas enfim. Eu acho que moda é tudo. Tudo que envolve você, em primeiro lugar. Se sentir bem. Não adianta eu colocar você de terno e gravata. Você tá feliz? Não. Quem é você? Não combina nem comigo. Quando uma cliente chega até mim... E chega assim... Ah, eu quero esse vestido. Como aconteceu esses dias. Ah, não tá igual esse daqui. Eu quero esse daqui. Aí a gente faz a pergunta. Você é? Você está ou é como ela? Como já aconteceu de ter mulheres, às vezes, um pouco grandes. Que querem estar num vestido que é um pouco mais justo. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar. Eu tenho que conversar. Eu tenho que poder chegar em você pra poder trazer algo que realmente vai te fazer. Fica bonito. Ou bonita. Desculpa a pergunta. Pra imprimir uma personalidade? Sim. A própria personalidade. Eu vou falar uma frase que eu falei essa semana. A democratização da moda acontece quando você é você. Sensacional. O estilo, pra mim, tudo é moda. Mas estilo... Porque as coleções lançaram essa semana. Tá vindo desde fevereiro agora. E lançaram as suas propostas. As suas coleções de temporada. Mas se você vai se encaixar naquilo, é uma outra história. Como, por exemplo, voltou com toda a força nos 80. Aqueles ombros enormes. Aqueles... As ombreiras. Que o povo tá olhando assim. A minha screenplay. Aí a gente começa a inserir algumas situações. Porque a gente fala de tendência. Não. Que aquilo vai ser obrigatório. É você sair vestido com uma zombreira igual o Didi Mocó. Verdade. Eu vi com a gente antiga. Ele não entendeu a referência, Fê. Sabe quem é o Didi? Sabe quem sabe. Ele até sabe quem é o Didi. Mas ele não vai saber que ele usava uma zombreira. É. Isso é uma piada. Hoje não. Balenciaga, por exemplo. Balmã. Falou. Vem aquilo que é chique. Que é rimo. É podre de chique. Um blazer do Didi Mocó. Enorme. Gigante. Botou errado. Então. Tô brincando. Nossa. Como a gente é velha. Mas enfim. Fala um pouco com você, Che. Não. É você que tem que brilhar aqui. Não. Mas aí. Vou fazer o seguinte. A gente tava. E acabou que a gente emendou aqui. Costurou a conversa. Mas eu queria a tua trajetória. Como começou. Aí você foi lá na Odonto. Então. Daí eu terminei. Próximo. Falar assim. Fui fazer meu primeiro curso de corte e costura. Tá. Pra acompanhar minha irmã. Porque eu falei. Ai, mas o que eu vou fazer lá? Não quero. É. E fui. E eu tinha uma loja em Curitiba também. Muitos dos anos atrás. O nome dela era Giza. E ela era super. Na época era a moda clubber. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Lembrou? Lembra do Mercado Mundo Mix? Não. Mercado Mundo Mix. Porque eu não sou daqui. Ah, tá. Mas o clubber eu lembro da moda clubber. O Mercado Mundo Mix. Eu comecei. É. Há 25 anos atrás. Assim. A gente indo pro Boqueirão. Que hoje é o mercado. Assim. É o polo. De tecidos. Aqui em Curitiba. Ah, é isso aí, ó. É lá onde eu moro. Então. Lá o polo. Lá tá o Bendita Blazor. E a gente foi lá. Compramos um tecido. Quantidade de tecido. Fizemos uma quantidade de peças. Pra esse mercado itinerante. Que vinha de São Paulo. Ele acontecia num galpão fábrica. Lá na Matarazzo. E de repente. Começou a vir pra Curitiba. A Giza trouxe. Eu fui pra São Paulo. Teve outras feiras aqui. Como o Bazar Cosmic. Que era uma outra feira ali na. Na Praça do Expedicionário. Que era o Galpão Fábrica. Ali também, se não me engano. Mas enfim. E fomos assim. Fui indo. Faz uma feira aqui. E resolvemos abrir uma loja. Ou melhor. Fomos gerenciar uma loja. Onde pudemos levar a nossa roupa. A nossa marca. É. Eu e minha irmã. Desculpa. Em sociedade. Com a minha irmã. Eu tudo comecei. Fazendo assim. Primeiras peças. Eu e ela. E fomos. Fazendo essas feiras. E daí a gente resolveu abrir. Uma loja. Que daí. Foi ali que começou. Realmente. Todo o trabalho. Que daí. A gente. Ou melhor. Eu. Pude assumir realmente. A posição de estilista. E começar. Realmente. Desenvolver. E dar a minha. Visão de moda. E criar mesmo. Ter uma marca. Que a gente tinha na época. Que era modo de usar. Muito obrigado. A gente chamava. Daí. A gente simplificou. Foi indo. Fez a MU. Aí todo mundo falou. Vamos lá. Vamos lá na MU. E virou MU. Fiquei um tempão. Ali na época. Não tinha loja. Onde a gente abriu a loja. Hoje é o Batel Sorro. Que virou um lugar super elegante. Esse chique. Mais descolado. Tem lojas. Tem salões de beleza. Ali perto. E foi. Foi. Só que a gente entrou num período. Que o mercado. Fala assim. No Brasil não tava bom. A gente decidiu sair da loja. Criamos. Uma linha de atacado. Varejo. Em sociedade ainda com a minha irmã. Foi. E acabou que a gente resolveu separar. E eu fiquei realmente na linha festa. Eu falei. Chega. Vou fazer outra coisa. Que a gente por enquanto fazia um casual. Casual. Uma linha mais. Dia a dia. Dia a dia. Isso. E eu entrei na linha festa. Já tem mais de 15 anos. Desenhando. Que daí é a parte que você falou. Do desenho. Isso. Eu quero saber. O desenho. Tem técnica. Sim. Na realidade. Não sei. Eu quando fazia escultura. Porque a gente tem que esculpir. Né? O dente. Lá na prótese. Muitos falam. Você tem habilidade com as mãos. Tanto que eu desculpia bem. E quando eu comecei a desenhar. Meu professor falou. Nossa. Vai muito bem. E eu hoje desenho. Muito bem. Eu tô feliz com o meu trabalho. E eu comecei a fazer um tipo de desenho mais elaborado. Mais colorido. Quando o cliente vinha eu entregava isso. Então hoje tem uma forma diferente de exposição. Desse tipo de trabalho. Não é simplesmente fazer um desenho. Mas tem todo um estudo mesmo. Eu tô estudando até o desenho. E a forma. Porque o meu desenho não é aquele com carinha. Boquinha. Tudo muito bonitinho. Eu sigo uma tendência meio Kallagerfeld. Porque aquele desenho bem. Quando eu ouvi eu desenhava muito bem. E são esses estilis. São essas referências que de repente eu uso. Por isso que eu te pergunto a conhecer as suas inspirações. E referências pra criar um vestido ali. E outra pergunta que eu tô muito curioso. Porque essa pergunta deve ser rápida. A resposta é você responder a todas as inspirações. Quanto tempo você leva pra rabiscar ali? Pra fazer aquele desenho? Um 5, 10 minutos. Então eu não tô errado. Eu tinha a impressão que era rápido mesmo. Mas depende, claro. Você falar assim. Se eu for criar. Não, se eu for criar. Se eu for atender você, por exemplo. Ou montar de uma cliente. É, um vestido básico numa festa. Você desenha em mim. Um 5 minutos. 5 a 10 minutos hoje. Vamos falar. 5, 10, 15 minutos. A forma com que eu tenho que. Hoje, colorir. Apresentar. Um 5 a 10 minutos. Depois que eu conversei com você. Sim. Eu vou chegar desenhando. Olhei pra você. Não. A gente tem uma conversa. A gente tem uma entrevista. Vamos falar assim. E daí consegue traçar uma coisa legal. Hoje a gente trabalha muito com referência. A maioria do cliente. Ele já chega a falar. Eu gostaria disso. Ah, eu quero um vestido assim. Um sereia. Ah, eu quero um corpo assim. Hoje a informação é muito rápida. Muito mais fácil. Eu acho que hoje está tudo muito mais fácil. Por isso que eu brinquei. Que hoje a pessoa pega um Instagram. Um Pinterest. Um Pinterest. É isso. Pega um Pinterest. Pega um YouTube lá da vida. Eu sei que tem hoje curso pra tudo. Você conta até o que Deus ouvida. Mas tem ali. Você faz. Eu acho que. Acho não. Eu sinto que está muito mais fácil. Não vou dizer fácil. Eu acho que está muito mais evoluído. Acessível. Acessível. Essa é a palavra. Acessível. Mas bagagem é bagagem. Isso nunca vai mudar. Você sabe que eu. Pra chegar onde eu cheguei. Errei muito, tá? Eu cheguei muito, eu também. A gente erra. E a gente aprende. Aprende muito com os erros, né? E como eu te falei. Eu consegui aprimorar mais. Criando um sistema que eu desenvolvi. De certa maneira. De corte. E de confecção. Que eu até hoje não vi. Assim. Tive pessoas que me orientaram muito. Desde corte, costura. Vamos falar assim. Eu fiz um dos últimos cursos. Uma dos últimos cursos. Eu comecei faculdade. Vamos falar então. Comecei faculdade de moda. Parei. Na época eu falei. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Já tô vendo tudo que eu já sei. Não necessariamente. Porque aí você vai ter uma parte muito técnica, né? É. Comecei. Eu vou falar assim. Tranquei. Deixei lá. Mas a minha meta. Quando eu tava ali. Eu queria realmente poder desenvolver. Ah, então eu tenho. Soframado em moda. Pode dizer. Né? Mas eu vejo hoje que isso não é tão... É importante sim. Mas o último curso foi com o Junacal. Um dos maiores estilistas. Ele tinha a confecção dele. A marca dele, né? E quando ele parou. Até uma... Não sei. Acho que você até vai lembrar. Ele teve uma coleção que chamou muita atenção. Ela era toda de papel. E no final eles rasgavam. Aquelas roupas, né? E ele conta. Ele chora. Por que ele fez aquilo? Pra mostrar que rasgou. Que era ali era o fim. Mas naquele momento dele. Né? Que era um papel. Mas aprimorando nesse sentido. Ele tem um outro tipo de técnica. E ele também desenvolveu. Uma técnica super avançada. De corte. Aliás, de modelagem. De corte. De desenvolvimento. E tudo mais. Um dos últimos foi em 2019. Mas... Eu acho que todo esse trajeto. Ele é construído com muita pesquisa mesmo. Sim. Eu... Quando eu comecei. Preciso ter uma ideia. Eu ia nas lojas. Como eu te falei. Não tinha, né? Faculdade de Moda. Tinha os cursos de Moda em Curitiba. Um Senai. Um... Outro... Agora esqueci. O Centropeu tem, por exemplo. O Centropeu na época ainda não tinha. É. Eu sei que tem. Eu acho que é um dos mais recentes. Um dos primeiros foi mesmo a Tuiuti. Aham. De eu ter o Senai. Citi. Que ele fica ali na... Na comandadora ali na... Vila das Torres, né? Eu tô tentando lembrar. É um que tem ali na... Na Pedro Iva, se eu não me engano. Mas enfim. Eu perdi ali no raciocínio. Mas curso mesmo. Aliás. Quando eu comecei. Eu ia na loja. Olhava a roupa. Olhava, olhava, olhava. Virava do avesso. Ficava olhando o acabamento. Fazia tudo. Chegava em casa. Cortava. E montava. E fazia. Era assim. Era assim. Era a minha memória fotográfica. Eu olhava muito. Quando eu tô olhando ali. Tô olhando a tua camiseta. Ixi. Tá me julgando. Tá me julgando. Não, não. Tá me julgando. Não vou julgar. Mas eu olhava. Virava do avesso. Chegava em casa. Não. Fazia assim. Corta. Rabisca. Tira. Põe. Faz. Assim. Caramba. E hoje você falou... Você falou das tuas inspirações. E você tem um processo criativo? Como eu falei. Hoje tá tudo muito mais acessível. Por exemplo. Teve todos os desfiles. Meu Deus. Você vai no celular e você vê tudo. Eu acho que fica muito mais fácil. Nesse sentido. Eu tenho muito insight. Você de repente tá ali. Legal. Não. Insight. Quando você sai. Eu gosto muito de andar. Um lugar que eu gosto muito é São Paulo. Por exemplo. Quando eu vou a São Paulo. Eu gosto de andar. Me deixa. Desce ali. É. Como é que é, Gabriel? Tem a... Amo andar na Augusta. Nos jardins. Mas você andar ali naquela... Aquele bom retiro... Ah, sim. É o sonho. É o sonho de quem gosta dele. Eu me divirto. E eu presto muita atenção nas pessoas. Elas estão usando a rua. Elas estão fazendo. E pra mim é esse momento que eu começo a prestar. O processo criativo já vem daí. É que nem comediante. Comediante anda na rua. Ele vai prestando atenção em tudo. Isso. Pra virar piada. Pra criar tênis. E claro. Né? Que se você tá vendo um desfile. Você tá criando. Sim. Que nem ouve as coleções. Vamos falar lá. Eu vou falar as que mais marcaram. Prada. Fendi. Falando os nomes mais conhecidos. Vamos falar. Dolce & Gabbana. Mute. São as marcas mais top. Chanel. Que nem teve... Eu tava assistindo, por acaso, Chanel. Maravilhoso. Ali você vê. Mas o que que você tá vendo? Uma tendência. Que inicia. Pra quem assistiu o Diabo Veste Prada. Né? Lá a Miranda explicou, né? De repente a pessoa tá vendo a cor daquela camisa. Lá. Ou melhor. Tá lá na... Tá na saia. Vamos falar assim. Vamos pegar uma mais popular aí. Uma Rainer da vida. Uhum. Mas por que que tá aquela cor daquela camisa? O que ele corta? Aquela gola. Aquela manga. Aquela... Ombreira. Aquela ombreira. Porque lá naquela coleção daquele estilista. Ele colocou. E tem uma referência. Hoje uma... Uma das mais... Eu achei assim... Muito forte o desfile. De Balenciaga. Foi esse final de semana. Foi no domingo. Ele colocou o povo andando no gelo. Um vento assim. Torrencial. Eu fiquei imaginando. Como foi feito aquilo? Aquela produção. Claro. E ali ele tá fazendo... Ele usou matemáticas da Ucrânia. O que tá acontecendo, né? Os grandes desfiles hoje até tiveram. Alguns estilistas falaram assim. Pensaram nem... Nem fazer o show, né? Hoje você fala show. Que é a apresentação, tá? Da... É. O Victoria's Secret Fashion Show. Nossa. É um show. É um show. Tem a Katy Perry. É que nem o Super Bowl. Exato. E... Mas... Ali você já tá vendo. Ali eu tô tendo a criação. Ali eu tô tendo o meu momento criativo, né? E a gente tem que absorver tudo isso. Filtra. No meu caso, eu trabalho hoje. A intenção é linha festa. Mas eu trabalho um casual. E projetos especiais com... Com figurinos. Ou melhor, com roupas. Pra... Artista. Pra... Até teatro. Já assinei coisa de teatro. Já fiz tanta coisa. Vou enumerar. Mas que nem... DJ. Que vesti DJ. Vesti uma... Modelo. Miss. A gente já é... É, Miss. Até porque foi o Paulo Filho que indicou você. Isso, o Paulo. Exato. É... Qual que é o teu maior case? Indicando, né? Nos... Nos teus cases. Qual que foi o que você falou? Ah, esse é o meu orgulho. Tem sempre aquele trabalho que é o teu orgulho. Eu, como diretor, eu tenho o trabalho que foi o meu orgulho. Agora, o que que eu ia falar? Qual foi o meu orgulho? Foi quando eu fiz uma última... Uma produção foi em 2019. Que a gente fez uma produção totalmente autoral, minha. Pegamos estúdio, modelos. Que foram os 25 anos de João Meio. E a gente fez assim. Eu achei que, nossa, eu consegui. Cheguei até aqui. E fiz. Sabe? Oito modelos. Você tá no sofá. Nossa. Eu acho lindo. Eu me senti, assim, realmente viva. É aquele momento. É, exato. Já fiz desfile em Curitiba. Enfim. Você vai lá no São Paulo Fashion Week? Você frequenta? Ah, já fui. Bom, teve toda essa transformação, né? Acabei não indo mais, né? Sim. Eu faz um tempo. Eu tô... Eu sou pra ir... Sabe o que ele vai e não vai? Eu era pra ter ido agora, né? São Paulo. Mas não fui porque teve... Ah, é Omicron? É uma... Não sei o que. Sim, é isso. Eu sei que de Omicron ninguém... Aliás, de Covid ninguém morre, né? Mas de bomba... Exato. Não, tá? Não, tô brincando. Mas... Faz um tempo que eu preciso dar uma atualizada, assim. Não, isso não é... É engraçado. A caminhada. Não, eu pergunto porque você falou que consome muito, né? Eu como eu fui diretor muito tempo... Então qual que é o meu consumo? Ver filme, série, referência, anotar fotografia, anotar atuação. Então, você começa a pegar... Hoje eu não faço, mas chega uma hora que fica até insuportável. Você começa a ver filme só tecnicamente, quem é da área sabe. Você começa a ter uma hora que você fala... Não, eu tô perdendo a graça. Eu já nem... Eu ignoro. Eu consegui ignorar. Ia pra assistir um filme normal, curtir o filme sem ficar analisando. Mas eu tinha esse processo muito criativo de ficar absorvendo tudo e tentar consumir. Por exemplo, eu vou dar a referência do Fashion Week. Isso. É... Eu... Pude odiar. Não me interessa aquele filme, mas saíram os concorrentes do Oscar. Eu assistia todos. Ah, sim. Todos. Sim. Eu anotava e vou lá assistir. Isso. Vou lá. E vou no Netflix, vou no cinema, vou no Torgant. Mas eu vou consumir esse filme até. Referência e tá atualizado. Se você me perguntar, eu não assisto nada do Oscar. Se eu assisti sem querer. Nem sei quem tá sendo indicado. Assistir o Oscar. Esse ano eu soube tudo o que aconteceu, mas aí eu vou ter... Eu fico no tapete vermelho, entendeu? A gente, pra mim, interessa... É o... Cânes, Mitigal... A entrada. A entrada. Quero saber daí o que ela tá vestindo. Exatamente. O que ela tá usando. É isso. O Oscar, pra mim, é isso. É isso. Já entrou... É o Wii, né? O entertaining. Isso. É o MTV. Você fala tchau. Aí acabou. Isso. É, pra mim, é isso. E o melhor prêmio de figurino. Vai pra quem? Cânes, vou falar assim. Esses eventos, esses festivais, sim. Pra nós, pra mim, é o tapete vermelho, né? Exatamente. Você sabe que é engraçado? Eu vou falar de mim um pouco em relação à moda. Eu acho... Uma vez eu conheci um estilista também. Não, estilista não. Um alfaiate, alto padrão lá de São Paulo. Eu morava lá. Sou de lá. Daqui a seis anos. Cara, o cara conversando comigo, a roupa que ele tava vestindo. Eu não sabia o que ele era. Eu perguntei porque o cara tava tão elegante. Tava um estilo. Tava com um tempo. Mas muito estiloso. Eu falei, cara, desculpa a pergunta. O que tu faz? Sou alfaiate. Eu falei, ah! E é uma roupa que eu não usaria. Não sei se eu usaria. Mas eu queria estar usando aquela roupa que aquele cara tá usando. Eu fiquei encantado. Eu comecei a perguntar sobre a profissão de alfaiate e tudo mais. O que ele importava a peça. Porque, pelo menos, eu fiquei amigo do cara e comecei a perguntar coisa de preço até. Ah, quanto custa. E eu achei... Ele foi me detalhando na profissão. Eu achei muito mágico. Eu quase fui fazer um curso de alfaiataria. Você sabe o que eu fiz? Você fez? Eu fiz. E alfaiataria é outra... É uma outra área. Porque a linha festa, com alta costura, eu acho que a alfaiataria é uma outra arte. Eu tenho até postado, postei, aliás, em alguns stories meu, no Instagram, que eu alfaiate trabalhando. Que tem aquele vídeo, como é o processo. E o que eu tento hoje mostrar é esse processo. Já que a gente tá falando de processo de criação, né? Aliás, porque começa com desenho, com esse insight, mas o manual, o artesanal, aquele que eu feito realmente à mão. Que é feito pra você. É muito personalizado. Que não é feito numa fábrica gigantesca, com várias costureiras. Que nem eu tava assistindo uns stories, reels essa semana também. Que é assim, eu fiquei assim, né? É pra, 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 pra. É muito rápido. E não é personalizado. Eu acredito que hoje, como eu falei, com essa democratização, porque tem quem quer pagar barato, mas tem, sim, quem quer uma peça exclusiva, sua. E eu acho que a moda, vamos falar assim, pós-pandemia, né? Aconteceu isso. As grandes marcas, o mercado de luxo, muitos pensam assim, nossa, acabou. Não, pelo contrário, eu sinto e vejo que ele se fortaleceu. Acredito e vejo, ele está cada vez mais fortalecido. Porque a pessoa, ela quer realmente. Como a pessoa, esse mercado online, ele cresceu absurdamente. A pessoa, hoje, ela vê o Instagram de um influencer, ela quer aquela peça. Uma blusa, vamos falar, eu falei de Balenciaga, custava 5 mil dólares. Entendeu? E ela era toda rasgada, estrupiada, parecia que tirou do lixo. Mas ela custava 5 mil reais. Desculpa, mil dólares. E vende. Sim, claro que vende. Tem roupas, ou melhor, fala, sapatos, bolsa. O que que é o mercado dessas histórias? Uma bolsa. Ela vende em uma hora, esgotou. Ou seja, quando você monta, você falou do alfaiate, que monta uma peça com aquela exclusividade, eu acredito que esse é o valor. Quanto custa? Sim. Melhor, quanto custa esse conhecimento? De habilidade. Exato. Se eu falar pra você hoje que eu costuro rápido, as pessoas vão achar, Nossa, é fácil. Sim. É aquela coisa do valor do tempo, né? Exato. Mas, quanto tempo eu levei pra chegar nessa habilidade? Exatamente. Porque eu olhar você, saber onde que eu tenho que fazer uma correção de uma roupa, quando eu tô fazendo uma prova, sim, é uma habilidade. Que não saiu... Não se conquista. Não se conquista com o Google. Exatamente. Que nem fala a minha mentora, a minha treinadora, ela fala, aqui a gente tá... A gente tava falando dos cursos, né? Online ali, que o povo... Hoje estamos comprando curso, é melhor. O povo fica no gratuito, né? Exatamente. Eles acham que vem um curso gratuito, ou melhor, como ela diz, eu tô aqui não simplesmente pra dar um curso gratuito, mas pra vender um curso. E se você quer só uma palavra, se você quer fazer busca, vá no Google. Sim. Sim. Porque você aprende no Google, no YouTube, você aprende. Sim. Só que de forma desordenada. Você não tem alguém te guiando e te passando. O que que é um curso... Vou resumir. O que que hoje é um curso online de pessoas que estão vendendo um curso sério? Uhum. A pessoa passou 25 anos aí, tudo que você estudou, quantas vezes você foi lá pro Bom Retiro, perdeu... Isso, você falou tudo. Quantas vezes você errou, você errou, e você falou... Você errou duas vezes, você falou, eu já sei não errar mais isso. Então, você está passando 25 anos de conhecimento, resumido num curso de oito horas, pra pessoa não sofrer tudo aquilo. Uhum. Só que de forma ordenada. Hoje, a grande maioria dos cursos é acompanhado de uma interação com os alunos ao vivo, uma vez por mês. Então, você tem essa... É pegar na mão, é te guiar. Exato. Não é te... Jogar conhecimento. Porque se você for lá no YouTube, tem um monte de tutorial, marca digital... Isso. Manda uma mensagem pro cara lá, fala, Fala, o cara está precisando resolver um problema aqui. O cara vai falar... Joinha pra você. Não vai parar o que ele está fazendo pra te dar atenção. Uhum. Diferente de um curso online, um profissional sério, Uhum. Que vai fazer um grupo no Telegram, no WhatsApp, que vai suprir as suas dúvidas. Né? Isso que é o importante. Esse é o valor do curso online hoje, que as pessoas não entendem, acham, ah, está de graça na internet. Eu queria pedir um pouquinho. Pode pedir aqui. Eu estou tentando sinalizar pra mim. Nem eu, nem eu. Foi mágo que eu... É... Vou fazer inveja agora. Mas, você sabe que eu pe... Como que eu vou falar? São reuniões, são dias, horas, e a gente tenta sempre... Tá sempre... Atualizando, pesquisando, deixando formas. Hoje, mesmo com esse mercado luxo, ou com o meu mercado, que é um sob medida, como vender esse mercado, ou esse produto online. Sim. Né? Graças a Deus, contudo, voltando ao normal, vou falar assim, esse normal que eu acredito que possa vingar, porque o cenário mundial tá meio... Tá meio estranho, né? É. Mas, eu preciso pegar... Não vou, assim, não tocar, né? Mas, estar próximo do meu cliente, né? Como a gente falou do alfaiate, a gente tá falando de alta costura, a gente tá falando do sob medida, eu preciso estar. Ah, não tem jeito. Por isso que eu estou abrindo, mostrando esse trabalho, como a gente tá falando, sobre a consultoria. Por que eu estou aqui, né? Ou melhor, por que, ah, existe uma roupa, simplesmente... Mas, a falar da moda e da consultoria, uma profissional de moda em outros setores, né? De repente, criar um tipo de comportamento, gerenciar um, sei lá, uma empresa, pra poder direcionar formas e atitudes, comportamentos e tudo mais. Eu acho que tudo isso é moda, né? Não é simplesmente, ah, eu vou falar bem baixinho porque é legal. Não, mas tem que ser um momento também que você tem que ter uma autoridade, falar mais forte. Eu acho que tudo isso é moda. Sim. Não sei se eu tô falando... Não, não, não. Será que eu tava lembrando agora? As máscaras, né? Ah, cadê a máscara? Você fez o teste antes de vir? Três vacinas, já fiz, até nunca peguei. Aqui, ó, isso aqui que eu acho, eu acho, particularmente, meio ridículo, né? Isso é verdade. É. Coloca a marca, um negócio que é feito na casa de alguém, né? E coloca aí, como se fosse a Tome, né? Se fosse a da Tome... Cara, pra você ver, né? Eu acho um negócio estranho. Eu não arranco porque eu perco a máscara antes disso. Nem me deu trabalho. Mas o que você acha dessa coisa da máscara fazer parte ou não? Você acha que tem que... Agora que virou uma rotina, um hábito, eu acho que o negócio da máscara não... Eu acho que a obrigatoriedade da máscara, sim, vai acabar. Mas vai ter muita gente... Que ainda vai usar. Vai usar. Eu, por exemplo, ontem, minha cliente, vamos falar assim... Tem clientes que pediram pra poder ficar mais tranquilo, ficar sem a máscara, né? Vocês já têm feito muito calor, né? Aham. Mas eu fiquei de máscara, porque, como eu te falei, eu tô com esse contato, muito próximo ao cliente, né? Eu mantenho sempre, tá? Com a máscara e tudo mais. Eu acredito que a máscara hoje, ela não vai ser abolida. É um acessório. Sim, mas virou... Eita, virou um acessório como um óculos? Sim. Você acredita que sim, a máscara tem agora que começar a compor com a roupa? Por exemplo, as grandes marcas criaram. Vou dar um exemplo. O Dolce & Gabbana fez um óculos que ele embarra até o queixo. Maravilhoso. Quero. Entendeu? É uma máscara. Não tem aquelas... Como é o nome? É, como é que é? Feat de shield? É, isso. É aquele lá. Comprei também. Até um dia eu fui atender cliente com aquilo. Com máscara, aquilo. Ai, não tá vendo nada. Você não tô. Porque... Embarca. É massa. Eu sou assim. Eu uso óculos, eu uso máscara. É. Eu já ouvi, eu peguei a mãe. Mas virou assim o mercado. Eu, por exemplo, na pandemia, fui fazer máscara. Muitos ateliços foram fazer máscara. E máscara... Ou melhor, a máscara virou marca também, né? Ah, essa máscara é da Alceano. Já sei, que nem você acabou de me mostrar. Tem uma marca. Ah, da Louis Vuitton. É de quem? A Chanel colocou o símbolo enorme. Ah. E a moda, vamos falar assim, né? E é um acessório. Virou sim um acessório. Era essa a minha... Você tinha feito uma outra pergunta. Na verdade não foi bem essa. Você tinha questionado a questão do... Não, não. Por exemplo, o pessoal vai lá, se arruma elegante e... Mas aí pega a máscara lá, que é a mais correta. Ou melhor, eu sei que odiou a máscara. O mercado odiou. Eu sei, a gente falava sobre isso. Quem trabalha com make, né? Exatamente. Adorava, né? Porque... A minha escrita falava assim, O que adianta? Eu fiz a maquiagem e tu e pá, fica tudo na máscara. Exatamente. Então, por exemplo, o mercado não quer ver máscara nunca mais. Não, a minha pergunta era basicamente se daqui pra frente a pessoa tem que compor a máscara como acessório de moda. Sim. Por exemplo, vou num evento chique, bacana. Isso aqui a gente sabe que a proteção disso não é igual a N95, por exemplo, que é horrorosa. Uma focinheira. Focinheira. Aí a pessoa, por exemplo, se arruma bacana. Então, pelo polêmico aqui. Isso. Olha, a pessoa se arruma bacana pra um evento, mas chega lá e bota a N95, que seria o correto, tecnicamente. Ela vai estar estragando o look? É. Sim e não, né? Vamos falar assim, se hoje for um protocolo, vamos falar... Ah, você tem que dar uma entrevista com um político, um profissional nesse sentido? Eu acredito que sim. Você tem que ter... Não é que é um acessório, mas no sentido, assim, de estar combinando com o look. Eu fiz vestido de festa, que eu fazia máscara, por exemplo, eu fiz pra noiva, que daí, por exemplo, eu fiz noiva civil, por exemplo, que dela era branca, tinha detalha com renda, com bordado, com pedraria. É claro que esse ritmo vai diminuir. Tá. Sim. Eu digo quando... Eu tô perguntando, acho que a minha pergunta ficou um pouco superficial e fútil. Pareceu até fútil. É... É... Eu queria... Depois que a obrigatoriedade sair, que as pessoas usarem por opção, entendeu? Pode virar um acessório, sim. É isso. Sim. Eu acredito que sim. E tem muita gente ainda que tá, assim, meio piscada com a Covid e tá usando muito máscara, assim, tá? Eu vejo gente com duas, três, uma em cima da outra. É, sim, que ele tá muito... Aham. Eu fiquei no começo, desculpa. Eu também fiquei. Eu andava com álcool, com álcool... Lá no meu ateliê tem... N potes de álcool, cheiro, sabor... Cadê o nosso? Tudo que tu quiser tem de álcool. Não, não. Natural. Acho que tem que ter cuidado. Sempre tem que ter cuidado. Eu acredito que... Vamos falar assim. Isso daí agora é comportamento. As pessoas aprenderem que elas saíram, foram pra... Pro mercado. Ou, por exemplo, qualquer outro local e voltou pra casa, lava a mão, né? Sim. Entra no mercado, tá só, porque já não custa nada. Isso. Isso é o ritmo que eu acredito que a pandemia, ela fez isso. Eu acho que nunca mais vai sair. Eu, por exemplo, nunca cheguei... Desculpa, eu não consigo chegar em casa, eu tiro todos os meus acessórios e lavo a mão. Acho que é o mínimo. Isso é higiene, né? Sim. É o mínimo. Isso é o mínimo. É uma brincadeira, né? Pô, vou aprender a lavar a mão, agora vamos subir, vamos começar a lavar o braço. Eu não deixo pra lá. Sabe o que eu queria te perguntar? Sim. Eu sou muito curioso porque eu vi uma história uma vez, eu achei uma história bem curiosa, mas eu não sei se é verdade. Como você consome a moda há muito tempo, não sei se você vai conhecer essa história e me dizer se é real ou não. Total curiosidade. Sérgio K., sabe quem é? Óbvio, né? Sérgio K. O que falaram que o Sérgio K., a história dele, é que o pai dele tinha uma... Costurava roupa, tinha uma... Era costureiro, alfaiate, eu não sei, com uma lojinha do lado do Jockey Club em São Paulo. E o pai dele fazia uniforme pra time de polo. Chique, né? É, chique. O pai dele fazia... Mas assim, nada de favor. Quem joga polo? É, quem joga polo? Três caras que são milionários. Quem joga golfe? Quem joga golfe? E joga polo, você é chato. Eu conheço esses dias, ah, eu tenho... Eu vou jogar golfe hoje. Oi? Eu tentei jogar golfe de curiosidade, que tinha lá um negócio de golfe. Eu achei lindos tacos de golfe. É, muito legal, mas é chato. Chato? Chato, chato. Que jogo chato. E aí, o Sérgio K. Começou a fazer umas peças exclusivas, peças normais de vestimenta, né? Não de jogo. Pra esses clientes do Jockey, esses jogadores de polo. Colocou a marca Sérgio K. E aí, como já estava circulando numa roda social altíssima, ele estourou. Basicamente, é essa a história. Não sei se eu estou reproduzindo com perfeição, que eu escutei há muito tempo. Você conhecia essa história? Não. Não? Pois é, agora eu vou te pesquisar e me conta. Vou ter que pesquisar a fundo agora. Mas não. Eu posso te afirmar sim, sim ou não. É, porque eu consumia muito as roupas da Sérgio K. E eu não sei onde eu descobri isso. Eu usava muito. Não existe essa... Eu nunca mais... Agora você está falando, eu vou pesquisar mesmo. Existe, mas a Sérgio K. existe ainda. Não tenho certeza também. Eu nunca mais vi nada. É porque você sabe que... É que muita gente fechou. É. Teve... Eu vou falar assim. Eu vou falar só de Curitiba, tá? Tá. Com pandemia, é muito ateliê fechou. Nossa, que... Melhor, eu vou falar de Curitiba. No outro sentido. Grandes confecções fecharam. Quando eu comecei lá atrás, ou melhor, quando nós começamos, eu e minha sócia, minha irmã, a gente criou uma confecção, né? A gente comprou uma máquina. Eu tive costureiras. Realmente, a gente teve toda a situação. Porém, é impressionante. Como Curitiba... Posso falar isso? É difícil de trabalhar. Você não é a primeira pessoa que fala. No ramo de confecção, olha, a gente pensou em parar, assim, perdemos as contas. Tanto que, quando nós fechamos a loja, mas eu tinha o ateliê, eu falei assim, Ah, eu não vou mais costurar. Cansei. Eu não quero. Eu quero mais isso, vou parar. E ela foi fazer outra coisa. Ela foi... A minha irmã é administrativa mesmo. Ela foi fazer curso de corte e costura, não sei por quê, mas ela... Não me perguntei se ela seguiu, né? Ela sabe, né? Trabalhamos... Porque, assim, acho que todo começo, eu vou falar assim... Ou quando eu comecei, por exemplo, eu fiz, né? Eu fazia as roupas, né? Essas peças que a gente fez pra essa feira, eu cortei, eu montei, eu vendi. Tudo, né? Hoje em dia, a gente vê um outro sistema, né? Hoje, quando a gente fala de confecção, melhor, quando a gente fala de marca, a pessoa vai lá, ela cria uma marca. Deixa eu achar um nome. Pra não ficar, assim, citando nomes, eu vou falar Maria Bonita, por exemplo. A Maria Bonita resolveu fazer uma marca. Até tinha Maria Bonita. Ela fechou. O Iclô, uma marca maravilhosa, fechou. Nossa. Hoje a gente vai falar assim, cadê aí, meu officer? Cadê Foro? Essas marcas, assim, né? Os estilistas assumiram os nomes, né? Tufi Dueck, Foro, Carlos Miele. Mas essas marcas, elas meio que, né? Enfim. Hoje, quando você vai construir uma marca, você vai criar uma... Você vai fazer uma marca, você vai ter uma pessoa que cria. Se você não for você, você vai ter que ter uma pessoa. Você vai ter uma confecção, que se fala em modelista, corte, montagem, passadeiras, nananá. Aí a gente vai falar de tem que ter fotógrafo, tem que ter modelo. E aquilo cresce e vira uma situação, né? Hoje, pra você ter uma marca. Quando nós iniciamos, eu, a gente fez tudo. A gente fazia tudo, né? Porque não tinha internet, né? É sim. Pra praticamente, né? E hoje não. Por isso que eu falei que tem tudo mais fácil, acessível. Hoje, com o celular, você cria uma marca. Sem ter nem costureira. Sim. Não, eu já conheci gente que o cara criou uma marca. Conversei aqui com um cara uma vez. Foi um dos primeiros convidados. Ele... Eu não sabia, comecei a conversar, tem uma marca de roupa. Falei que legal. Marca sua, é. Falei que tá. E você é estilista? Você é da moda? Não. Não, eu compro da China. Eu sou do celular aqui e ganho. É isso. O pai é de quinta e tchau. E vende horrores. Exato. Agora, a CELA tá certa? Tá errado? Será que sou eu que tô errado? Será que eu tô certa? Os dois estão certos. Tá tudo certo. Tá ganhando dinheiro. Cada um tem o seu mercado. Tá ganhando ninguém. E isso é uma das coisas que eu aprendi. Aí eu vou falar outra coisa. O problema de Curitiba é esse. É a competição. Eu acho que o mercado não existe competição. O que existe é cada um o seu mercado. Saiba trabalhar. Eu vou falar de física quântica mesmo. Isso é cada um com o seu. Tá? Exatamente. O universo não tá sempre em expansão. São N possibilidades. Eu tô aqui hoje imaginando que esse vídeo vai expandir de uma maneira. E tô ótimo. Tô feliz. Tô aqui realmente mostrando o meu trabalho. Uma outra forma de divulgar o meu trabalho. Sim. Eu também. Né? Você falou uma coisa. Eu até esqueci. Eu ia falar uma outra coisa. De marca, né? Aliás, concluindo o assunto marca. Hoje, construção de marca, né? De uma empresa. Eu acho assim. É um investimento. Uma das coisas que realmente me marcaram, eu aprendi muito com costureiras. Né? Porque eu tive costureiras que trabalhavam, assim, tipo, 30 anos. E quando eu iniciei, um fator, assim, que me costureira não aceitava. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero isso. Tipo, receber a ordem de uma pessoa mais nova. Tá, né? Uma costureira. Ela tá ali, eu sou costureiro de gênero, 20 anos, 30 anos. E eu tava começando. Isso é uma das coisas que, no início, foi meio difícil. Até mesmo com alfaiato. Passei por, tive bons alfaiates. Bons modelistas que trabalharam comigo. Aprendi muito com isso. Mas aprendi que você tem que dominar aquilo que você faz. Por isso, hoje, eu digo pra você. Se morrer todas as costureiras, eu não fico na mão. Brincadeira. Mas eu tenho esse domínio, realmente. Porém, a expansão do ateliê e da marca em si, hoje, é claro. Eu ainda sento na máquina, sim. Eu corto. Eu modelo. Mas porque eu tenho um outro tipo de mercado. Só que o nosso mercado tá indo pra um outro caminho. Que é uma expansão. Esse, eu não sei se eu não vou dizer que é um mercado de luxo. Sim. Mas é um mercado exclusivo. É mais intimista. Ele é mais detalhado. Eu tenho a impressão que com essa inundação de conteúdo, de a concorrência e tudo mais. Um monte de marca sendo criada aí. Porque na minha cabeça, vamos ver se eu tô errado. É um caminho que eu faria, talvez. Eu faria igual o cara que eu conversei. Eu criei ali uma boa logomarca. Escolheria, pegaria ali. Várias modelos. Várias modelos. Mandaria fazer na China em grande escala, ao custo reduzido. E aí, o que eu fazia? Pegava aqui, ó. Presentinho pra um monte de influenciador. Isso. Começava a pagar influenciador ali pra divulgar. Eu faria isso. E provavelmente daria certo na minha cabeça. Sim. Você entendeu? Mas dá as por... Mas, ao mesmo tempo... Desculpa, gente, não tem uma pergunta. Ao mesmo tempo que eu acho que isso agora te prejudica, quando chegar um avalanche disso, todo mundo vai perceber que isso é carne de vaca, o teu trabalho começa a ficar ainda mais valorizado, porque é muito exclusivo. Aí entra aquilo que eu tô te falando. Não existe certo ou errado. Errado é não fazer. E não me preocupar com o concorrente. Exatamente. E ter que ser grata por esse concorrente. Exatamente. Faça. 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 Que bom. Sabe o que eu mais gosto de ouvir? AliExpress. Ô, mercadinho abençoado. Eu não tenho nada contra o mercado online, tá? Eu já vou olhar pra câmera pra essa, não sei. Mas, enfim. Não tenho nada contra. Mas o que eu arrumei de vestido que veio da China, o que eu mais... O tal da expectativa em realidade. Eu passo assim. Eu tenho três celulares, tá? Cada um é uma coisa. Mas eu tenho, assim, um ali que vem... Eu tive uma época... Eu peguei uma fase muito boa. Facebook e tudo mais, que tinha um clube ali. Só numa foto lá eu tive 12 mil curtidas. Fala assim. Aquilo foi mais aquele... O WhatsApp, assim, meu Deus. Eu tive que pegar uma pessoa só pra ficar respondendo o WhatsApp. Nossa. Mas é aquilo que eu tô te falando. A pessoa manda, eu quero isso. Eu quero... É o melhor. É o melhor. Ela quer ficar igual àquilo. Mas daí eles querem colocar São Paulo dentro de Curitiba. Não tem como. Desculpa. Não dá. Ou seja... Aí entra tudo aquilo que eu tô te falando. Essa democratização da moda. Esse exercício. De que a pessoa vê um produto... Desculpa, tá tocando? Ah, não. Tá tranquilo. Vê o produto, mas ela sabe que não vai chegar aquilo. Como eu falei, corrigi e consertei várias e várias roupas, assim, que vieram. Quando eu peguei, eu fiquei com dó do cliente. Mas também comprar um vestido, não é? A gente até falou... É que você falou que vai mandar... Você vai abrir a tua empresa lá de... O que? Camiseta? É. E vai trazer tudo de fora. Vai fazer... Mas... E daí? E aquilo vestido? Eu não sei se você sabe, né? Modelagem de fora é uma coisa. Do barateza, né? Brasileiro e... E tudo vai depender do mercado que você quer atingir, né? Do barateza ou do... Pelo amor, Carol. Tudo bem? Ou do mercado da barateza ou do... Eu não sei. Eu acho que... Por isso que eu digo. Tem mercado pra todo mundo. Com certeza tem. Eu acho que tem. E eu tô muito tranquilo no meu... Na tua linha exclusiva. Ah, eu tô bem feliz. Não... Não, como que se diz? Não mais positivos. Ai, vou te ligar. Quer atender? Atende. Não. Desculpa. Esse é um deles. Nossa, eu mal dou conta de um. Imagina três. Ah, é três. Nossa, tá louco. Eu tive que fazer... Eu tive que fazer isso pra... Pra facilitar a minha vida. Porque se não... E mesmo assim... Meu facilitor. Acho que é... Complica, né? Ela sabe o que eu tô fazendo. Eu cheguei a ter um tempo dois também. Um só da produtora. E um pessoal. Cara, deu... Pô, não sou mulher. Não é um de bolsa, né? Você ficava que parecia um... Um bloco no bolso. O problema não é você ter celulares. É saber onde tá o celular, às vezes, né? Cara, é um inferno. Eu falei... Ah, quer saber? Mistura tudo e... E vai que vai. É porque eu... Por exemplo, são... São cinco redes sociais. São três Facebook. Do Instagram. Aí tem WhatsApp. Telegram. O povo vai inventando, né? Aplicativo e tiktok. A tua terapeuta que agradece, né? A minha consultora, ela ama, né? Obrigadão por ter batido esse papo comigo. Adorei. Acabou. Acabou. Tive uma aula aqui de moda. Eu vou ter a segunda agora, ali, né? Não vai ter jeito. Eu vou ter que sair daqui melhorado. Hoje você vai estar daqui alinhado. Olha aqui, ó. Ó a Várzea. Não, não. Tá bem. Você também. Bagaceira. Você também. Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver. Tá bem. Quero opinião sua também. Tá. Tá bem. Comumentem. Pelo amor de Deus. Não. Você quer que eu fale... Fala real. Eu tô ligado. Não. Você está casual. Eu acho isso, né? Você está para o momento. Vestido para o momento, né? Se você estivesse de terno, eu acredito que eu falo, nossa, eu acho que daí eu ia falar, nossa, acho que eu errei o modelinho. É, forcei. Forcei. Tá vendo? Eu sou casual. Viu? Vini, você que gosta de moda, eu sou casual. Não sou largado. Não sou largado. É. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Mesmo você for largado. Eu não consigo usar terno. Quer dizer, até eu uso. Acho bonito. Assim, bem... Sim. Bacana, né? Não dá para usar os... Acho que eu estaria errado se eu estivesse de sunga, só. É, não. Sim. Se eu estivesse o ar-condicionado, tem que estar. Isso. E o sapato? Sapato, sapato social. Não dá, eu não consigo. Se eu vou em casamento, eu começo... Você faz isso de casamento. Casamento, eu sou o primeiro que vai para a pista de dança, porque eu falo, cara, a galera pode ter que começar a beber logo para começar a arrancar gravata, sapato. Vai ver a hora tirar a gravata. Nossa, como é... Eu sou o primeiro aí para a pista de dança, para fazer. Eu vou chamar a galera. A única coisa que eu falo para a minha cliente, te cortando, para a minha cliente, fala assim, se você tirar o sapato, eu vou lá te dar na cara. Eu tiro. Eu já sou o primeiro. Você tira o sapato? Na mesa, eu já tiro. Eu estou falando de calça na loja, na verdade. Os clientes falam assim, cara, eu vou te dar na festa também. Ai, que... Não bater. Eu me largo. Não é porque eu faço festa, aí você faz aquele vestido lindo. E eu já fui em várias festas, mas que me convidaram, quando eu olhei, tinha um nó. Eu... Eu não, cara. É um nó no vestido. Eu não casei na igreja. Aliás, nunca casei. Essa foi boa. E aí, eu não acho que eu ia casar de tênis. Pode. Eu ia casar de tênis. Eu ia virar o Dr. House, sabe? Não, não pode. Ah, é aquilo que eu te falei. A democratização da moda, ela existe, ela acontece quando você é você. É claro. Como eu falei, você não vai chegar lá tão informal, né? Hoje, com os casamentos na praia, casamento no campo, tudo vale. Agora eu sou casual, né? Que nem rico, né? Nunca mais eu esqueci. Quando o cara é pobre, ele é louco. Quando ele é rico, ele é excêntrico. Eu não tô mais largado. Eu sou casual. Porque ele é pobre, ele é brega, né? Cafona. Até o cafona virou moda. Gente, se inscreve no canal, segue ela nas redes sociais. Tá todos os arrobas dela, tá na descrição, né, Fê? Tem uns 20 lá. Tá brincando. Segue. Ó, ela já deu uma aula aqui pra gente. Agora eu vou bater um papo com a Carol Moura, que também vai dar uma aula aqui pra mim. Brigadão. Eu que agradeço. Eu vou te dar.